A CIDADE NO BRASIL O que a CIDADE NO BRASIL o que a CIDADE NO BRASIL O que a CIDADE NO BRASIL Aqui é justo depois eu estou me juntando a incidência A CIDADE NO BRASIL Quando eu não posso acreditar A CIDADE NO BRASIL Mas a CIDADE NO BRASIL Pessoa que vai ter incidência Se vão acreditar Mas o meu testor vai ajudar Vem do meu pai, vem com ele! Vem! Vem sou de mim, vem! Isso é muito adoçivo, ô silêncio! Isso é muito adoçivo! Os clientes vão brindar pra administração... Mas não vai fazer isso não, bá! Só que qualquer pessoa pode entrar! E assim ela se composta! Elas começam a pedir as coisas... E aí